Belejar tudo do seu lindo Natal, que em 2017 possa ser um ano de transformação, de paz, de amor. Boa noite! 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 A Bahia tem do Mandausca 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 A Bahia, Bahia, Bahia de São Salvador Quem nunca foi a Bahia Peça de Deus nosso Senhor Então tem que ter objetivo Objetivo Para que haja realmente uma conexão Com o astral Uma conexão de luz, de amor De felicidade, de cura Então vamos prestando atenção nisso Lobo Né Té O Orixá da Formosura Lobo Né Té Ele tem o Douradora É o Caçador Desvia a ventura na mata É o Dourava Ele se espinha da cascada É a mágica da filha É a filha em cada macho Lobo Né Té E seu segredo Eu me acho É a mágica da filha É a filha em cada macho Lobo Né Té E seu segredo Eu me acho É a união Se for com a rainha É a vida ação Valei a vida minha É o Cabo Vinho De o Chá e de o Chum Traz os negros Quem vai curando de um amado É a mágica da filha É a fermentada macho Lobo Né Té E seu segredo Eu me acho Cadê o Chá e de o Chá e de o Chá Vem para de trás o balão Com todas as crianças Que vem lá no céu Vem para de trás o balão Com todas as crianças Que vem lá no céu Vem dos papai 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 Amor, portadores, a luz do Senhor, nosso Pai Oxalá. Amor, portadores, a luz do Senhor, nosso Pai Oxalá. Amor, portadores, a luz do Senhor, nosso Pai Oxalá. Cheio de luz, cheio de caminhos abertos, de proteção, de alegria e de felicidade. Viva o amor! Viva! Viva, portadores, a luz do Senhor, nosso Pai Oxalá. Viva, portadores, a luz do Senhor, nosso Pai Oxalá. Viva, portadores, a luz do Senhor, nosso Pai Oxalá. Viva, portadores, a luz do Senhor, nosso Pai Oxalá. Viva, portadores, a luz do Senhor, nosso Pai Oxalá.